Ser independente Minha estrela guia Brilha lá no céu Soa verde e branco De Padre Miguel Diretamente de Padre Miguel Alô, na cidade independente Não sou a perigo Toca, não existe mais gente Adoro, eu venho Namastê, cheguei pra saudar A nossa estrela guia lá no céu Sou o entende de verdade Somos cidade A verde e branco De Padre Miguel Namastê, cheguei pra saudar A nossa estrela guia lá no céu Sou o entende de verdade Somos cidade A verde e branco De Padre Miguel Eu vou, eu vou Eu vou cruzar o mar Sobre as estrelas a iluminar Do céu vem a força me guiar Dessa linda travessia Pra chegar ao meu Brasil Parece até que eu já conhecia Índia se redescobria Um lugar de encantos mil Da natureza, bela semelhança Herança de uma paixão Vitória abençoada pelos astros Doces laços dessa comunhão Tem cana, tem pinga A mesa é moda nobreza Tipo exportação Pimenta na colônia portuguesa Tempero pro meu coração Eu nasci assim, me criei assim Fruta bacana eu como até o caroço Um alvoroço no fundo de quintal Tô de raiz pra ver flor e meu carnaval Eu nasci assim, me criei assim Fruta bacana eu como até o caroço Um alvoroço no fundo de quintal Tô de raiz pra ver flor e meu carnaval Eu vou mansinho da cultura popular Brasileirinho, Brasileirinho Vitalino a consagrar Eternos são os filhos de grandes Mensageiros da paz Grande e tantos outros mais Na mandala da vida girar, girar, girar Como dizia o maluco, beleza Eu sou um filho que ainda não veio O início, o fim e o meio Namastê, cheguei pra saudade A nossa estrela guia lá no céu Sou o que tem de verdade Sou o que tem de verdade Além de branco, de paz e ninguém Namastê, cheguei pra saudade A nossa estrela guia lá no céu Sou o que tem de verdade Sou a mocidade A verde e branco, de paz e ninguém Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou cruzar o mar Sob as estrelas da iluminação Do céu vem a força me guiar Dessa linda travessia Pra chegar ao meu Brasil Parece até que eu já conhecia E já se redescobria Num lugar de campos É natureza Natureza, bela semelhança Herança de uma paixão Vitória abençoada pelos astros Trouxe os laços dessa comunhão Tem cana, tem pinga A mesa é morna, loucresa Tipos, dotação Pimenta na colônia portuguesa Tempero pro meu coração Eu nasci assim, me criei assim Bruta bacana, eu como até o caroço Um alvoroço Um fundo de que tal Plantei raiz pra ver flor e meu carnaval Eu nasci assim, me criei assim Bruta bacana, eu como até o caroço Um alvoroço Um fundo de que tal Plantei raiz pra ver flor e meu carnaval E o boi manzinho Da cultura popular Brasileirinho Brasileirinho Vitalino a consagrar E temos são Os filhos de grandes mensageiros da paz Um canto e tantos outros mais Na mandala da vida girar, girar, girar Como dizia Como dizia o maluco, beleza Eu sou um filho que ainda não veio O início O fim E o meio Namastê Cheguei pra salvar A nossa estrela guia lá no céu Com o entende de verdade Sobou cidade A verde e branco de Padre Miguel Namastê Cheguei pra salvar A nossa estrela guia lá no céu Som o entende de verdade Som o cidad A verde e branco de Padre Miguel Namastê Cheguei pra salvar A nossa estrela guia lá no céu O entende de verdade Som o cidad A verde e branco de Padre Miguel Namastê Cheguei pra salvar A nossa estrela guia lá no céu Som o entende de verdade Som o cidad A verde e branco de Padre Miguel Dona mocidade Dona mídia papá Legenda por Sônia Ruberti